Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe os olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse Estou vendo os homens Eles parecem árvores que andam Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse Não entres no povoado Reflexão Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos Tiago, capítulo 1, versículo 22 Tanto a leitura da carta de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 19 ao 27 Quanto o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 ao 26 Nos chamam a atenção sobre a discrepância que pode haver entre aquilo que cremos e aquilo que fazemos Quanto maior for esta discrepância, com menos clareza enxergaremos a verdade da realidade Como é o caso do Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 ao 26 São Tiago nos incentiva a perseverar na lei da liberdade para sermos realmente felizes em Deus Tiago, capítulo 1, versículo 25 A religião pura e sem lanche Tiago, capítulo 1, versículo 27 É a imitação de Jesus Passarmos a vida fazendo o bem Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38 Assistindo os irmãos em dificuldade Tiago, capítulo 1, versículo 27 Curando-os através de nosso testemunho Mas, e quanto a nós? Será que estamos praticando a verdadeira religião? Ou será que estamos nos deixando contaminar pelo mundo? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia Tenha um ótimo e abençoado dia Tenha um ótimo e abençoado dia Um ótimo e abençoado dia Tenha um ótimo e abençoado dia Tô com a gente Amém. 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 Amém.